Eu quero que você não fique nervoso, não vá atrás de confusão, porque nós vamos conseguir seu filho de volta, sem precisar de colocar a polícia no meio, porque senão eles podem matar seu filho, certo? Vou fazer o seguinte, eu quero que você vá lá para dentro, desde que descanse que eu vou pensar aqui numa forma que a gente vá buscar seu filho de volta, certo? Comprar com a sua ajuda. Pode a gente passar lá dentro, certo? Eu sei, eu não consigo mais ficar beitado pensando no meu filho. Não, você tem que se acalmar. Como me acalmar? Tem que se acalmar porque a gente não vai conseguir assim, sem pensar, sem nada, a gente tem que pensar com uma maneira de a gente ir lá, saber onde é que está seu filho, para poder a gente trazer seu filho de volta. Isso aqui, eu não tenho ainda certeza do que é, mas a certeza que eu tenho, é que isso aqui é muito valioso para eles, não descobrir o que é. Isso aqui, é com isso aqui que a gente vai conseguir seu filho de volta. Você tem certeza? Tenho. É, será que você ia me conformar assim? Confia em mim, basta deitar. Opa, filho, tá comendo aqui. Não. Não, não. Vou deitar, tá com soma. Vem. 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 Aqui, né? Vem. 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 O que é isso? Para que será isso? De qualquer maneira, você tem que me desculpar, mas eu tenho que resolver e saber o que eu gostei. Onde você vai? Eu quero só ajuda. Para que? Vamos para ele. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Não se preocupe, cara. Vamos comigo. Acontece porque o meu filho está preso, eu tenho que ir atrás do meu filho. As pessoas disseram que você quer se calma. E aí, rapaz, calma como nenhuma. Não tem que fazer nada para não acontecer. Eu morro aqui para o filho nunca. O que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? Sim. Eu vou só. Pega ele! Foge! Pega ele! Buraga! Fica!